Fala, meus queridos e minhas queridas. Vamos dar um beijo aqui para as meninas do Suporte Tecnológico, viu? Como falei nos outros vídeos, o André está curtindo o descanso na roça. Ele até veio fazer uma live esses dias, mas só deu uma palinha e voltou para as férias, né? Daí a bomba caiu no meu colo. Criar conteúdo para o canal. Lascou. Mas eu estou tentando. Inclusive, depois que acabar o vídeo, dá uma nota aí para mim. De 0 a 10. Pô, de 0 a 10? Melhor de 8 a 10, meu filho. Melhor, velho. Enfim, o vídeo de hoje, irei demonstrar como testar um capacitor. Seja ele de um ventilador de teto, de um portão automático, usando um multímetro, ou se preferir, um alicate amperímetro. No meu caso, usei um multímetro mesmo. Vamos para o vídeo. Tenho aqui dois capacitores. Um de 4 micro e um de 10 microfride. A primeira forma de testar é para descobrir se o capacitor está em curto circuito. Para isso, precisamos descarregar a energia acumulada dentro do capacitor. Usamos uma chave de fenda para isso. Pode ser essa comum mesmo. Encoste ela nos cabos do capacitor. Isso mesmo. Os dois cabos todos de uma vez só. Dessa forma, você descarrega ele. Feito isso, coloque o multímetro na escala de continuidade. É assim que saberemos se esse capacitor está em curto circuito. Se não aparecer nenhuma leitura no visor, o capacitor está em perfeito funcionamento. A segunda forma é fazer o teste para saber se está carregando. Repita o teste da chave de fenda para descarregar o capacitor. E mude o multímetro para a escala de tensão contínua. Note que a cruza 0V, ou seja, está descarregado. Volte a escala para a continuidade e coloque as pontas de prova separadas em cada cabo vindo do capacitor e aguarde mais ou menos 30 segundos. Dessa forma, ele injeta uma carga mínima em torno de 1 a 2V no capacitor. Por fim, mude novamente a escala de medição para tensão em corrente contínua. E terá uma carga próxima ao valor carregado. No nosso caso, foi encontrado 1,7V. Assim, verá que ele recarregou e está funcionando corretamente. Agora, a terceira forma. É para medir quantos microfridering tem nesse capacitor. Como que faz isso? Você precisa colocar na escala de capacitância do seu multímetro. Apertamos o botão Mode para alterar a escala do nosso multímetro. E achar a capacitância. E descobrimos, então, a capacitância de 10 microfridering. No primeiro capacitor que pegamos. Já no segundo que testamos, achamos 3,96 microfridering. Ou seja, é o de 4 micro. Que mostrei no início do vídeo. E por curiosidade, ainda testei mais um outro capacitor que tínhamos aqui. Um de 30 microfridering. E achamos dele o valor de 28 microfridering. Esses valores são normais de oscilar. Um pouco devido ao tempo de uso ou detalhe de produção. Viu, pessoal? Não tem muito segredo para fazer esse teste, não. Espero que esse vídeo ajude vocês aí no dia a dia. E aí, gostou do vídeo? Bora compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Facebook, Instagram e WhatsApp. Conto com vocês, hein? E ó, tem um jeito de falar direto comigo aqui no Engerral, sabia? Vem fazer parte do nosso curso de eletricista profissional. Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo, ó. Eu fui um dos primeiros alunos desse curso. Me formei em eletrotécnico e hoje faço parte do maior canal de elétrica da América Latina. Sou responsável do suporte técnico do curso de eletricista profissional da Engerral. E estou aqui ajudando vocês a se tornarem cada vez mais profissionais melhores para o nosso segmento. Te vejo já no curso, viu? Aqui, ó. Ao lado tem mais vídeos do nosso canal. É só clicar e continuar nos assistindo. Obrigado a todos. Valeu, abraço. Fui.